Fala, pessoal! Tudo bem? Aqui é o Matheus Nassaro, da mesa de operações da Clear. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como você pode redefinir tanto a sua senha de acesso, quanto a sua assinatura eletrônica para fazer suas operações pelo nosso Home Broker. Então, a gente está aqui na nossa página principal de login e caso você não tenha a sua senha ou a sua assinatura eletrônica, você clica em um desses dois campos aqui. No caso, caso você não tenha a sua senha, você clica e aí você vai ter que preencher o seu CPF e o seu e-mail cadastrado aqui. Após preencher isso, automaticamente chega no seu e-mail um link que você acessa e consegue criar uma nova senha de acesso. Caso você tenha esquecido a sua assinatura eletrônica, você faz o mesmo passo a passo, só que você clica aqui em Esqueci minha assinatura eletrônica. Agora, tem uma outra forma de você fazer isso, que já é logado. Então, a gente vai logar aqui, colocar nossos dados de acesso e depois que a gente logar, você vai clicar no seu código aqui no canto direito, em Minha Conta. E assim que você clicar em Minha Conta, você vai clicar em Senhas. Clicando em Senhas, vai aparecer tanto a sua senha quanto a sua assinatura eletrônica. Caso você queira fazer alguma alteração por aqui, você tem que colocar a sua senha atual e confirmar uma nova senha ou a sua assinatura eletrônica. Você coloca a sua assinatura eletrônica atual, a nova senha, a nova assinatura eletrônica e confirma ela também, precisa colocar duas vezes. Como eu disse, a senha é composta por seis números e a assinatura eletrônica é composta por três letras e quatro números. Beleza? Espero que tenham gostado. Um abraço e bons negócios! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.